Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Goku Super Saiyajin do anime Dragon Ball pra vocês, tá? Lembrando que este vídeo faz parte da playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima e eu já conto também com o like de vocês aqui embaixo pra que eu possa continuar gravando vídeos assim, certo? Vamos lá então pessoal, iniciar aqui o nosso desenho, tá? Primeiro passo aqui, eu vou fazer um círculo nesta região aqui. Não quero fazer um círculo muito grande, até porque eu quero fazer uma boa parte do corpo do personagem aqui. Então vou fazer um círculo mediano, vamos dizer assim, ó. Círculozinho mediano, a gente vai colocar uma linha nessa angulação aqui, ó. Bem no meio, mas nessa angulação aqui, tá? Pra poder deixar o rosto dele levemente inclinado pro lado esquerdo, certo? Feito a divisória lá do esquerdo direito, vou colocar uma linha na base de cima aqui pra dividir já a região de cima dos olhos e também a região de baixo, ó. Mais ou menos desta forma assim. Vou demarcar também aqui já um pequeno círculozinho aqui oval pra ter um primeiro olho, né? E um segundo círculo oval aqui também. Lembrando que isso aqui são apenas as marcações do desenho, tá? Logo depois eu já vou descer duas linhas para o pescoço, que é um pescoço bem longo e bem grosso, né? Vamos dizer assim. Deixando a marcação do pescoço aqui. E já vou colocar também a descida da base do corpo, tá? Vou colocar duas pequenas curvas pra iniciar a base do peitoral dele aqui. Vou deixar já a base do ombro mais ou menos nesta região aqui, ó. Mais ou menos assim vai ficar a partezinha aí que define, né? A parte tanto da região do peitoral aqui quanto a partezinha do corpo também. São apenas marcações, tá, pessoal? Não esqueçam disso, ó. Fazendo as linhas aqui. Só pra demarcar essa região mesmo e deixar a partezinha aqui, ó. Como ele tá com o braço cruzado, né? Então a gente pode fazer uma linha aqui pra dentro primeiro, ó. Um círculozinho mais oval aqui pra fazer definir essa parte onde vai ser a base do antebraço dele, tá? E a mão vai ficar mais ou menos aqui, né? Pra gente ter uma ideia de onde vai ficar mais ou menos os membros aqui do personagem, tá? Vou colocar um círculo também aqui pra definir a base aqui do bíceps, né? Do personagem. E aqui vai ter também a região da outra mão que vai vir pelo lado de cá, tá? Então vai aparecer somente os dedos nesse lado aqui também. Certo? Aqui vai ter a base do cotovelo, dessa base da mão aqui, ó. Parece meio confuso, tá? Mas aqui toda a mão aqui vai ter a parte do cotovelo aqui embaixo também, ó. A gente vai sair mais ou menos aqui assim, ó. Beleza. Temos a marcação inicial pronta, que vai ser o restante do corpo depois, né? A gente vai começar a colocar os detalhes desse desenho, tá? Por enquanto ficou uma ranhura aqui, né? Mas vai ficar assim mesmo por enquanto, tá? Depois a gente vai tá fazendo melhor aqui a parte do desenho também. Vamos lá. Primeiro passo aqui, eu vou colocar os detalhes do rosto. Eu vou colocar primeiramente aqui uma linha no meio, tá? Pra gente dividir aqui já a base da sobrancelha, né? Começar pra sobrancelha que é mais fácil. Vou colocar dois tracinhos aqui e vou levantar cada tracinho, ó. Feito isso, já vou descer. Subir, na verdade, uma linha aqui bem alongada pra parte da sobrancelha. Pra chegar no final do círculo do olho aqui, mais ou menos, tá? Encaixamos a linha aqui. Vou deixar a linha mais grossa no início e vamos afinando ela. Quando a gente vai chegando na base final aqui, ó. Subimos a linha aqui também. Nesse lado de cá, vou fazer a mesma coisa, tá? Ok, vou deixar mais fininho no início e vamos engrossar ela aqui no final também, ó. Encaixamos. Beleza, temos as duas sobrancelhas prontas, tá? Feito a base da sobrancelha, a gente vai colocar uma camada nesse lado de cá. Vem descendo um pouco mais abaixo aqui, ó. E um detalhezinho aqui também. Pra gente fazer fechar aqui a base já da região do olho, ó. Olha, essa pequena inclinação aqui, tá? Na base do lado de cá, a mesma coisa. Colocar a descida da região dos olhos aqui também. Bem simplesinho mesmo, tá? Não tem muito o que inventar aqui, né? Vou colocar uma meia-lua aqui em cima pra região dessa base da pupila dele. Ok? E nesse lado de cá a gente coloca também a base da outra pupila, ó. Certo? Depois a gente pode estar alongando um pouco mais a sobrancelha, aumentando também aqui, ó. Aí faça do seu gosto, tá? Como você quiser fazer. Vou colocar um traço aqui em cima. Um traço nesse lado de cima, nessa parte de cima aqui também. E uma linha aqui na base da entradinha da testa, tá? Bem simplificado também. Vou colocar um traço aqui, ó. Vamos fazer três tracinhos, tá? Pra marcar aquela região embaixo dos olhos do Goku, né? Nesse lado de cá também, tá? Certinho. E vou colocar já a região do nariz aqui também, ó. Vamos fazer uma linha aqui, beleza? A gente faz como se fosse um triângulo, ó. Bem descendo essa região do nariz dele aqui embaixo. Deixa eu fechar um pouquinho mais abaixo. Da parte de cima, deixamos deixar preta essa partezinha mesmo aqui. Já colocar a espera da base do nariz dele aqui, ó. Colocamos abaixo dessa linha do nariz aqui também, uma linha pra região da boca, ó. Uma boca bem pequenininha mesmo, tá? Ela é um pouquinho mais torta aqui pra esse lado de cá, ó. Ela fica um pouquinho mais... Sobe um pouquinho mais aqui, né? Encaixamos a base de baixo pra fazer a região do queixo depois, tá? Feito isso, eu vou colocar as ranhuras aqui da base da sobrancelha. Ok? E vou começar a acrescentar os detalhes da base do cabelo dele também, tá? Primeiramente nesse lado de cá, nessa base da sobrancelha aqui, ó. Eu vou subir uma linha aqui. A gente faz esse encaixe do cabelo aqui pra cima, ó. Deixa um pouquinho mais arredondado aqui, né? A gente leva ela bem inclinadinho aqui, ó. Como aqui é o meio da cabeça dele, né? A gente vai colocar a região da testa aqui mais ou menos, ó. A parte da divisória do cabelo dele, tá? Encaixou, a gente faz uma outra linha pro lado de cá também. E vamos descer normalmente aqui também, ó. Encaixamos a linha até chegar na região da sobrancelha também aqui. Colocamos a pontinha um pouco mais fina. A gente vai alongando ela, ó. Traz a linha até aqui. Enchamos a curva um pouco mais aberta agora, né? Pra região aqui da base da divisória do cabelo dele. Essa linha vai subir aqui. Certo. Colocamos aqueles traços, né? Dividindo a região aqui dos fios de cabelo. Beleza? Nesse lado de cá, a gente vai colocar mais outra linha também, ó. Passando bem rente aqui a partezinha onde tem a região da... O serrilhadinho ali da base da sobrancelha, tá? Levantamos a linha pro lado de cá também. E a gente vai fazer já o outro encaixe aqui, ó. Deixando essa espera aqui nesse lado de cá também, tá? Pra outra região aqui da base do cabelo. Colocamos as linhas, né? Pra dar aquele destaque na base do desenho. A gente vai colocar mais uma linha aqui em cima. Certo. Nessa base do meio aqui, a gente vai colocar uma linha cruzando os dois lados, tá? Pra gente fazer a divisória do cabelo, né? Ok? Na linha do meio aqui, ó. Vou fazer um pequeno encaixezinho aqui. A gente vai subir essa base. Pra depois a gente completar nesse lado de cá, ó. Eu vou fazer a linha um pouco mais alongada aqui. A gente faz esse detalhezinho aqui, ó. Encaixamos até mais ou menos aqui assim. Eu vou colocar algumas linhas aqui também, ó. Pra dar aquela entradinha da base da divisória do cabelo. Certo. Nesse lado de cá também. Vou colocar uma linha bem no começo aqui também, ó. Certinho. Aqui a gente já tem a base da franja definida, tá? Nesse lado de cá, eu vou colocar mais uma descida da base da franja aqui nesse cantinho também. Ok? A gente vai subir novamente, ó. Deixar ela um pouquinho mais alongada, tá? Beleza. Encaixamos a linha no meio. Mais outra linha também aqui. Certo. Feito isso, então, a gente já tem a base aqui, né? Da região do cabelo praticamente pronta, tá? Eu vou descer agora aqui a partezinha da região do rosto. Vou colocar uma linha aqui embaixo. Uma outra linha nesse lado de cá também, ó. Chegando na região da altura da boca, tá? Eu vou fazer uma inclinação aqui pra baixo, ó. Deixando um pouquinho mais fino. E vamos encaixar essa linha aqui também. Seria a base das mandíbulas, né? E também a partezinha aqui do queixo do personagem, tá? Vou colocar nessa base aqui, ó. Na altura da região da boca, a região da orelha dele. Aqui é bem grande, tá? Então a gente faz o encaixe aqui. E a gente vai subir essa base e encaixar mais ou menos aqui assim. Beleza? Nesse lado de cá também. Mesma coisa. A gente faz o encaixezinho aqui. Vai levantar um pouquinho mais. E encaixamos aqui, ó. Temos a segunda orelha aí do Goku também, tá? Feito o encaixe das duas orelhas. Então eu vou fazer detalhezinhos de dentro, ó. Uma linha aqui. Uma curva pra esse lado de cá também. E aqui a gente tem que colocar aquela base de dentro da orelha, né? Então a gente faz uma curvinha mais ou menos aqui assim, ó. Nesse lado de cá a gente já pode começar com essa curva. Colocamos a linha embaixo. E uma linha em cima também. Então eu vou colocar mais uma aqui, ó. Certo? A região dos olhos eu não gostei muito, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tá apagando essa partezinha de dentro dos olhos dele aqui. E vou deixá-la um pouquinho menos separado, vamos dizer assim, tá? Um pouquinho menos separado e mais fininho também, ó. Vou encaixar aqui. Deixa a região do olho até mais ou menos aqui embaixo, ó. Vou fazê-la um pouquinho mais alongada aqui. Beleza? E vou deixar essa partezinha um pouco mais fina também, ó. Então começa mais grossinha e vem afinando também pro lado de cá, ó. Mais ou menos assim, tá? Eu acho que assim deu uma pequena melhorada aí no desenho, né? Mais ou menos isso, tá? Feito isso, então, temos a base aqui já da região do rosto do Goku finalizado, né? A gente tem que terminar essa base do cabelo dele, tá? Eu vou fazer a linha do pescoço primeiro aqui. Aqui embaixo. Nesse lado de cá vou colocar outra linha do pescoço, que é um pescoço bem grosso, como eu falei no início do vídeo, né? Beleza? Essa parte de cá dá pra deixar um pouquinho mais grossa aqui, mais larga. Até vou pintar de preto já pra deixar demarcada essa região também, ó. Lembrando que se você tiver dificuldade no desenho é só você ir pausando o vídeo, tá? Faz devagarinho que você vai conseguir, tá bom? Parte do cabelo então aqui. Eu vou colocar uma linha primeiro pra esse lado de cá. Deixando um pouquinho menor. Aqui vou fazer uma linha vindo daqui de baixo. A gente vai fazer esse alongamento aqui da base do cabelo, ó. Traz a linha mais aberta de novo. Encaixamos aqui. Fez o encaixe aqui, a gente traz a linha de trás da orelha, ó. A gente vai subir de novo aqui essa base. Já levantando ela um pouquinho mais alto aqui agora. Levantou aqui, a gente vai fazer esse detalhezinho da base do cabelo. Certo? Fez esse detalhezinho da base do cabelo dele, tá? A gente vai colocar uma linha saindo daqui de trás também, ó. Pra completar nessa região de cá, fazer a outra camada do cabelo. Eu vou puxar a folha um pouco mais abaixo aqui pra ficar mais fácil de entender. Encaixamos aqui. Essa linha, ela vai descer também aqui, já entortando, né? Encurvando essa linha pro lado de cá, ó. É quase parecendo um chifre mesmo, tá? Nesse lado aqui, a gente vai fazer mais uma inclinação, que seria a outra base do cabelo, que não vai aparecer muito, né? Por conta do espaço da folha, tá? A gente vai colocar agora detalhe no lado de cá, ó. Nessa base do lado de cá, lembrando que vai ter detalhezinhos do cabelo que eu não coloquei ainda, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma outra inclinação da base do cabelo também, ó. Leva a linha pro lado. A gente faz um outro encaixe nesse lado de cá também. Deixando um pouquinho menor aqui, ó. Faz a linha aqui pra dentro. Aqui a gente já faz aquela outra linha, que seria a parte do outro corte do cabelo aqui também, ó. Beleza. Nessa base de cá, eu vou fazer um encaixe mais ou menos até aqui assim. Aqui eu vou fazer uma outra curva do cabelo, tá? Então a gente vai subindo essa linha aqui já mais alongada, como se estivesse batendo um pouco de vento, assim, no cabelo. E encurvando essa linha lá pra cima, ó. A gente vai trazer a linha até aqui. Fazer um encaixe lá pra dentro de novo, ó. Aqui a gente vai colocar uma outra linha também, aqui de baixo, ó. A gente vai subir essa base pra já ir formando essa outra parte do cabelo também. São várias camadas, né? O cabelo do Goku geralmente é dividido por várias camadas aí, tá? A gente vai encaixando aqui. Beleza. Essa base de cá vai ter mais uma linha lá pra cima. E aqui vai ter aquela partezinha final aqui da base do cabelo dele, né? Que seria aquela parte de trás aqui, tá? Vou começar a colocar os detalhes dessa base do cabelo também. Eu vou colocar mais outra linha aqui. Seria a linha que vai sair lá por trás, tá? Depois, né? Encaixes da base do cabelo. Vamos colocar as linhas agora aqui pra dar um detalhezinho a mais, ó. Vamos subindo aqui. Mais um tracinho aqui também. Vou colocar mais algumas linhas aqui, ó. Beleza. Mais outra aqui. Vamos colocar agora algumas linhas nesse lado de cá também. Geralmente são duas, tá? Às vezes até três linhas, né? A gente pode ir colocando assim, ó. Nessa base do lado de cá também vai ter mais algumas linhas. Pra dar um destaquezinho mesmo a mais no desenho, tá? Encaixar mais outra aqui. Nesse lado de cá vai ter as linhas que vão vir aqui pra cima também. Que seria aquela parte do cortezinho do cabelo ali, né? Nesse lado de cá vai ter mais outra linha aqui também. Aqui a gente vai fazer mais uma ou duas, não. Acho que é uma só aqui. E uma bem centralizada aqui também, ó. Certo? Nesse lado de cá a gente pode até encurvar um pouquinho mais essa linha aqui pra dentro. Já vou colocar uma outra linha saindo daqui de trás desse cabelo, ó. Vou colocar uma pontinha aqui. Nesse lado de cá vai ter uma pontinha pequenininha nesse lado. E detalhezinhos também aqui, ó. Colocamos mais outra aqui também. Beleza. É mais ou menos isso, tá, pessoal? A base aí da divisória do cabelo do Goku, tá? Eu vou deixar... Vou arrumando algumas pontinhas que tiverem que arrumar aqui também, né? Pra ficar 100% mesmo, ó. Beleza, cabelo já pronto, então, né? Eu acho que a base do queixo eu posso dar uma consertadinha de leve aqui nessa base do queixo que eu não curti muito, tá? Vou deixar talvez um pouquinho mais alongado aqui essa base de cá. E não vou fazer ele muito longo, né? Fazer um pouquinho mais curta essa base do queixo dele aqui, ó. A gente faz a mandíbula e já termina essa base do queixo mais ou menos aqui assim. Certo. Feito isso, então, já temos o queixo finalizado, né? Base do rosto também pronta, tá? Eu vou começar a acrescentar uns detalhes. Então, eu vou colocar mais um aqui também que eu esqueci. Aliás da base do corpo, tá? Nessa base do corpo dele aqui, eu vou descer uma linha nessa parte de cá pra fazer a parte do trapézio aqui do pescoço, né? E esse lado de cá vai descer um pouquinho mais aqui, ó. Porque aqui vai ter o trapézio por fora, ó. Nessa parte de cá, tá? Vai ficar praticamente quase como a gente tinha feito no começo aqui das marcações. Vocês já vão entender o porquê, tá? Feito isso, eu vou colocar uma linha aqui, ó. Essa linha vai descendo aqui, né? Que seria a parte da roupa, tá? Chegamos próximo da região do antebraço dele, que vai ser essa marcaçãozinha que a gente fez de início. Vamos colocar na linha da base do lado de cá, ó. Essa linha aqui vai ser... Não, eu vou começar por aqui, eu acho, na verdade. Ó, fazemos o encaixe primeiro aqui da base do peitoral, que seria a base da roupa dele. A gente encaixa mais ou menos aqui assim. Certo? E aqui eu vou colocar a base do peitoral, ó. Vai parecer que está um pouquinho torto, mas não, tá? É porque ele está com o corpo meio de lado mesmo. A gente faz o encaixe aqui da outra base do peitoral. Encaixando até aqui assim. O pescoço vai chegar até encostar aqui no peitoral. A gente vai colocar uma linha pro lado de cá, tá? Mais outra linha aqui também. E uma outra linha aqui no meio. Seria a base aqui do pescoço do personagem, tá? Mais ou menos dessa forma. Deixa eu deixar um pouquinho mais baixo aqui também. Feito isso, então, essa base de cá vai descer uma outra linha aqui nesse lado, ó. Seria a partezinha já da camiseta dele, né? Então, a gente vai encaixar aqui. Colocamos algumas dobras, tá? Seria a base das dobras da roupa de baixo dele aqui, né? Certo? Feito isso, a gente já pode fazer aqui nesse cantinho do lado de cá a base da outra roupa, que seria a parte de cima, né? A roupa de cima, aquela roupa laranja. A gente faz um encaixe aqui. Traz uma outra linha, que seria várias dobrinhas assim, ó. Acompanhando, né? Aquela base que a gente fez de início ali, tá? Não vai mudar muita coisa, ó. Encaixamos mais ou menos até aqui embaixo. Deixa uma espera aqui. Nessa parte de cá, eu vou começar com um pequeno círculo, ó. Pra colocar o detalhezinho da base do ombro. Faz mais uma linha aqui. Essa linha vem até mais ou menos aqui assim. A gente vai descer um pouco ela, ó. Descemos aqui, que aqui vai ter a base já da parte do tríceps, do bíceps dele, né? Então, nessa parte do bíceps aqui, eu vou fazer uma curva da base da roupa, que seria essa roupinha do lado de cá, que seria a parte azul. Que a gente vai descer até mais ou menos aqui assim, ó. Encaixamos aqui. Vamos deixar essa espera aqui nesse lado, tá? Essa base de cá a gente já pode encaixar também. Colocamos algumas dobras aqui nessa base da roupa. Ok? Vou fazer a parte do tríceps dele aqui então, né? Do bíceps, na verdade. Acho que é o tríceps aqui, né? Encaixamos mais ou menos até aqui assim. Aqui vai ter a base do cotovelo, ó. Vamos encurvar bem essa base do cotovelo. Aqui a gente vai começar a fazer a base do antebraço, ó. Que vai sair mais ou menos até aqui assim. Vou encurvar essa parte de cá. Lembra que eu tô seguindo bem certinho aqui, né? A marcação que a gente fez de início, tá? A parte do outro... A parte do bíceps desse lado de cá. Eu vou fazer uma linha aqui. A gente vai descer até aqui embaixo, tá? E aqui a gente faz a outra base do antebraço, ó. Vai colocar uma linha aqui. Essa linha vai subir até chegarmos encaixando aqui, ó. Vamos colocar um detalhezinho da base dos músculos, tá? Que é bem simplesinho. A gente vai colocar uma linha aqui. Levamos a linha pro lado de cá. Deixa um pouquinho mais com relevo aqui, né? A gente vai encaixar aqui. Colocamos uma segunda linha nessa base do lado de cá, ó. Que seria a parte do bíceps saindo um pouquinho pra fora aqui, né? Encaixamos um tracinho aqui também. E mais outro nessa base do lado de cá, ó. Vou sair mais ou menos aqui assim. Certo? Feito isso, então, já temos a base aqui. Tanto do bíceps dele, né? E do antebraço. É isso, né? Essa parte de cá já vou colocar a região dos dedos, tá? Pra ficar mais fácil de entender. Eu vou colocar uma curva aqui. Bem simplificado mesmo. Sobe essa linha do primeiro dedão aqui, ó. Que seria o dedo minguinho, tá? Esse lado de cá. Vou colocar uma outra curva pra esse lado aqui também. Deixa eu fechar aqui, ó. Pra fazer o segundo dedo, tá? O terceiro dedo, né? Que fica em cima da base do bíceps aqui. E o quarto aqui também, ó. Que seria o dedo indicador. Mais ou menos assim. Vou colocar a partezinha... Desculpem. Das unhas dele aqui também, ó. Deixa eu colocar os encaixes das unhas. Certo? E prontinho aqui a região dos dedos do personagem vai estar pronta. Eu posso colocar algumas linhas pra demarcar essa partezinha que divide a região dos dedos. Caso queiram colocar, não quiserem colocar também, não tem problema, tá? Marcamos algumas linhas de dobras também aqui na base da roupa, ó. Da roupa de dentro, né? De cima, na verdade. Certinho. Essa parte de cá vai estar quase pronta. Eu só vou colocar a partezinha aqui da região das costas dele aqui, ó. É um pouco das costas, na verdade, que mostra aqui na parte de baixo, tá? Nesse lado de cá, agora pra gente completar essa base do desenho, a gente tem que fazer aqui a base desse braço de cá, né? Então a gente vai colocar uma pequena curva aqui em cima e outra pequena curva aqui embaixo. Pra fazer aquela basezinha da... Tipo uma pulseira que ele tem no braço, né? Aquela pulseirinha de pano. Não sei dizer o nome, tá, pessoal? Vamos encaixar as dobras assim, ó. Pra finalizar mais ou menos aqui assim. Encaixou aqui, eu vou colocar já descida da base da mão dele aqui, que não aparece muito, tá? Porque fica por trás da região do outro bíceps ou tríceps aqui. A gente faz a curva aqui dessa base do braço, ó. Aqui vai ter a outra inclinação dessa base do braço dele. Vai sair um pouquinho da folha, mas não tem problema, tá? Até porque nesse lado de cá, ó, vai ficar mais aparente, ó. A gente vai fechar mais ou menos aqui assim. Tem a parte do cotovelo aqui. Colocamos algumas marcações nessa região pra fazer a base do braço, dar um efeito dos músculos também aqui, né? Essa parte do braço aqui é o braço que sai aqui nesse lado pra fechar a mão, tá? Aqui eu vou fazer uma outra linha pra descer a região da roupa. Nesse lado de cá a gente vai descer nessa partezinha também aqui, ó. Ele é a parte de cima da roupa dele, né? Aquela parte da roupa laranja, tá? Deixa eu encaixar as dobras aqui. Certo? Agora a partezinha da roupa azul, que é aquela parte da roupa de baixo, né? Encaixamos aqui. Vamos fazer já o encaixe dessa base aqui embaixo, ó. Mais ou menos aqui assim. Certo? Colocamos a base dos músculos também aqui. A parte de cá que vai ser a região da mão dele, né? Como eu falei pra vocês, tá? Vai ficar assim meio cruzadinho mesmo, né? A base do braço. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. É mais ou menos isso, tá? Feito isso então. Eu tenho que consertar ainda a região do rosto que eu não curti, pessoal. De verdade. Mas eu peço desculpa pra vocês aí. Mas, às vezes, eu faço o desenho e acabo não gostando do resultado. Eu tenho que mexer. Não adianta, tá? Vou deixá-la um pouquinho mais... Não digo mais fina aqui. Vou deixar um pouquinho mais... É um pouquinho mais fino mesmo, ó. Vou encaixar até aqui. Nesse lado de cá, vou trazer um pouquinho mais abaixo também. Acho que agora ficou um pouquinho melhor. Ficou meio bicudo, né? Beleza. A base da boca dele aqui, vou trazer um pouquinho mais aberta. Ok? E vou colocar a partezinha de baixo aqui que antecede o queixo dele, né? Mais ou menos desta forma assim, tá? Feito isso então, vamos ver se o nosso desenho vai estar finalizado, né? Eu vou usar agora a canetinha Nankin, tá? Vou fazer todinho o contorno desse desenho, né? Assim que eu finalizar o contorno, eu já praticamente me despeço de vocês, tá? Eu não gostei ainda disso aqui, pessoal. Pera aí. Deixa eu arrumar melhor aqui. Pera aí. Tenho que melhorar esse aqui, não tô curtindo. Pera aí. Deixa eu encaixar até aqui. Acho que agora vai ficar um pouquinho melhor. Vou trazer um pouquinho mais fechado aqui, ó. Assim. E nesse lado de cá também, ó. Fazer o encaixe da região do... Na franja aqui. Ah, eu acho que é isso aí, hein? Infelizmente. Beleza. Vou finalizar o desenho então, tá? Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que ele é muito importante, tá? Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Dá uma olhadinha, pessoal, que aqui embaixo, segundo o link da descrição, tá? Tem um curso de desenho, né? Pra você que quer aprender a desenhar de um jeito fácil e quer começar no desenho e não sabe por onde começar. Tem um curso de desenho aqui na descrição. Caso você queira se tornar membro do canal também, não esquece que se tornando membro do canal, você vai ter acesso a um mini curso, tá? Que eu mesmo produzi pra vocês aí. Já temos cinco aulas, né? E logo, logo vai sair a sexta aula desse curso também. Quer dizer, desse mini curso aí do canal Diogo Desenha. Certinho? Muito obrigado pelo carenho de sempre. E até o próximo vídeo. Desculpem pelos erros, tá bom? Oi. Desculpem pelos erros, tá bom? Tchau, tchau.